Mais um capítulo da novela, Renata, filha mais bela. E aí, gostaram do projeto? Gostamos. Eu também gostei. Que bom, seu Greg, que o senhor gostou. Eu amei esse projeto. Mas sobre todo mundo, que você achou, que você achou. Esse já sabe, mas eu mostro pra ele, meu prazer, ficou ótimo. Guarda o projeto. Esse é o balancete. De hoje, sim, presidente. Agora vou ler. A reunião já tá acabada. A aula. Tchau, senhor Humberto. Tchau, Lincezinha. Tchau, Renata. Ficou ótimo, Renata, o projeto. Obrigada. Seu Luigi. Eu disse, me lê três horas. É melhor se isso apressar, se eu acerto. E aí, mãe, como foi na reunião, filha? Foi bom. E aí, como foi? Foi bom. A sua amiga está feliz. Até mais tarde, dona Márcia. Obrigada. Um bom... Vai ter desfile, se vai, da marca do Aldo. Vai ter desfile de esmeraldas e safira de joias. Que vai levar o nome de Aldo. Que é uma homenagem. Da marca dele. Ele que inventou. E vai ter comida da mamãe também. Que vai ser comercial. Mamãe, se ela vai ser atriz de comercial. Obrigada. Luigi, o que vai fazer, meninas? Se preparem, meninas. Que o Luigi vai ter a surpresa. Que é vocês que vão desfilar com o modelito. O quê? Sim, minhas feiazinhas do quartel. Minhas amigas do quartel. Vocês que vão desfilar com o modelito. Olha, minha filha. É, meninas, o quê? Se o Luigi, as meninas do quartel, que vai desfilar de modelo. Não, elas são feias. Eu era feia. Você não falou que eu era uma... Deixa quieto. É o que eu falei. Ih, as minhas amigas do quartel. Está bem. Porque, daqui a pouco, chegam os jurados. E a empresária que vai fazer sua empresa levantar os pedaços. Espero que dê certo, seu Luigi. Quero que saia bem esse comercial, viu? Sim, senhora. Renata. Obrigada. Espero que será a corte. Já mandei as meninas colocar a jóia. Espero que eu goste mesmo. E da comida também. Ai, espero que esteja salva. Nós queremos ver o desfile. É duas meninas do quartel. Viu, senhora? Meninas do quartel, amiga. Vanessa e Silvana. E agora é Alice Ferreira e Paula Maria. Paula Maria é Alice Ferreira. O que, rapaz? É Paula Maria e Sara. Eu sou a Sara. Ela está com o colar de... O colar da marca Aldo. É esmeraldas. Esse colar de coração. Com detalhes pedra-areia de ouro. Desfile, menina. Com esse vestido amarelo. Com detalhes azul. Essa maquiagem. E ela está com a pulseira de péola. De Aldo também. Olha só a pulseira. Amei essa pulseira. A Paula Maria. Fala, senhora Luísa. A Paula Maria está com o colar de ouro. Com safira. Pedra-areia de safira. Marca Aldo do Mensaim também. Ela está com o vestido vermelho. Com detalhes amarelo, vermelho e azul. Aplossis noivo. Aplossis noivo.